Olá, o AgroRecord está começando e há três anos nós estamos com você todos os domingos, motivo de muita alegria para todos nós. O AgroRecord fez aniversário no dia 22 deste mês e nós preparamos uma matéria especial para comemorar essa data junto com você. E no Agro de hoje tem muita notícia importante também, como enfrentar problemas causado por baixas temperaturas e até geadas que prejudicam a lavoura e o pasto. Hoje, 25 de julho, é dia da agricultura familiar que atualmente está presente em mais de metade das propriedades rurais goianas. A data foi comemorada com uma semana de programação voltada para esse setor que é tão importante para a nossa economia. E ainda, os segredos do IP, essa árvore que se destaca pela exuberante floração durante o período mais seco do ano. Nossa reportagem traz dicas como cultivar o IP, por exemplo. Tudo isso e muito mais agora no nosso AgroRecord. Seja bem-vindo. O frio misturado com o tempo seco tem provocado prejuízos no campo. As plantações foram prejudicadas por geadas. E na pecuária, a situação do pasto, que naturalmente já é crítica nessa época, se agravou nessas últimas semanas. A Lorena Gomes vai trazer uma reportagem para a gente para mostrar que o produtor tem muitos desafios e o que é que ele deve fazer para enfrentar esse problema. Esse ano, o inverno está sendo bem mais frio do que o goiano está acostumado. Temperaturas históricas. Há 21 anos, Goiás não registrava números tão baixos. Esse frio tem causado prejuízos no campo. A geada em Rio Verde prejudicou a plantação de melancia e deixou seca a produção de milho. O milho estava verde, secando tudo. Aqui na divisa também, do outro lado ali é uma forma de capim com milheto. Tudo seco também. Tudo é feito da geada aqui no meio rural. Nesta propriedade em Abadiane não teve geada, mas o termômetro registrou 8 graus em alguns dias durante a madrugada. O Maurício trabalha com gado de corte e de leite e também viu o frio prejudicar a produção. Ela influenciou diretamente nas pastagens. Então, teve o ressecamento precoce das pastagens e uma perca. Porque o frio prejudica muito as pastagens. E de forma indireta teve a questão dos custos. Porque o grão, principalmente o milho, nessa época que estava enchendo os grãos, teve uma perda muito grande de milho na lavoura. Então, isso impacta nos custos diretos de produção dos animais. O gado de leite não sofreu tanto, mas o de corte sim. O pasto ficou seco mais rápido. A temperatura baixa acelerou o processo. A gente olha assim, acha que por baixo dele está meio verde. Só que ele já sofreu o período dele de maturação e agora com a friagem ele secou ainda mais rápido. A friagem dificulta a transferência de seiva na planta. Então, se ela dificulta essa transferência de seiva, essa planta tende a secar mais rápido. E essa diminuição da quantidade de seiva faz com que o capim fique mais duro. E a gente tenha que entrar com outras correções de suplementação, suplementação proteica, para garantir a mesma condição ou até condições melhores nessa pastagem. Com o pasto seco antes do tempo, os animais acabaram perdendo peso. Maurício precisou mudar estratégias para diminuir o prejuízo. A gente tem que conseguir alguma alternativa para substituir esse capim. A gente tem que ir atrás da silagem, conseguir a silagem. O produtor vai ter que gastar mais com seus animais para manter os animais, ou até mesmo ter produção dos animais. Em detrimento daquele frio que foi extremo, perdendo muita qualidade da forragem. Por causa do frio, muito produtor acabou não conseguindo fazer a silagem. Isso afeta toda uma produção. Carol, por que o frio acaba atrapalhando a silagem também? O que aconteceu esse ano foi um ano atípico. Quem plantou o milho na safra teve um retorno para a produção de silagem. Agora quem plantou o milho com o objetivo de fazer a silagem na safrinha, teve uma dificuldade. Porque agora com o frio, o que aconteceu? As folhas secaram. Deu uma queima nas folhas e elas secam. Quando eu faço o corte desse material, eu tenho um teor de matéria seca muito alto. Então, se esse material estiver com as folhas muito secas, mesmo que a espiga não esteja no ponto de maturação, eu não tenho uma boa compactação e uma boa fermentação da silagem. Ou seja, afeta a qualidade, né? Com certeza. Pode afetar no processo de fermentação e pode também afetar na qualidade nutricional dessa silagem. Eu não posso considerar que essa silagem vai me entregar a mesma qualidade que ela me entregaria se ela não tivesse sofrido esse problema da geada. E o que fazer agora? Depois que o frio passou e acabou prejudicando a silagem, o pasto também? Muitos produtores fizeram a colheita do milho antes da espiga estar no ótimo momento e utilizou alguns inoculantes para melhorar essa fermentação. Agora, teve alguns produtores que esperaram muito para colher e aí realmente não tem mais o que a gente fazer já com a perca de água desse material. Mas e o animal? Ele também é afetado com essa temperatura baixa, né? O gado de leite, né? Ele não sofre uma influência muito grande dessa temperatura. Até mesmo porque são animais muito grandes e a temperatura baixa até contribui um pouco. Agora, o gado de corte, principalmente esses animais em confinamento, eles sentem muito agora. Esses animais, eles vão ter que ficar mais tempo dentro do confinamento esse ano por conta dessa influência de consumo e de ganho de peso. Então, se a gente fica com o animal mais tempo dentro do confinamento, obviamente a gente vai ter que gastar mais. Se a gente gasta mais, a gente eleva o custo de produção, provavelmente a gente vai ter uma elevação nos valores do boi gordo nos próximos meses. Quem teve a possibilidade de produzir na sua propriedade o milho, o trigo, né? Esses componentes aí da alimentação do gado para poder fazer silo, quem fez silagem aí na propriedade acaba que fica um pouco mais tranquilo, né? Olha a imagem do pessoal fazendo a silagem, né? Isso ajuda muito na época da seca. Agora, aquele produtor que tem uma propriedade menor, que ele não conseguiu fazer isso, vai sofrer bastante, né? Está sofrendo bastante. Acaba que isso afeta também o consumidor final, não tem jeito, fica mais caro. E o gado leiteiro, principalmente, acaba diminuindo também, né? A quantidade de produção, diminui bastante. Então, a gente sabe, especialmente, aqui a gente está vendo, né? O termômetro mostrando aí, menos 2, menos 4 graus. Isso também prejudicou muito as lavouras. O dólar já estava prejudicando demais o nosso agronegócio, fazendo encarecer. Aqui, lavoura de melancia, a gente vai ver quanto vai ficar a melancia daqui a um tempo. Então, o agronegócio não tem jeito, é planejamento. E segundo os meteorologistas, os especialistas, esse ano a gente vai experimentar uma seca ainda maior em relação aos outros anos, né? Então, Deus abençoe os nossos produtores, né? E olha, elas estão no campo, no campo, as margens das estradas, nas redes, nas estradas, redes sociais. Está todo lado. Nós estamos falando do IP, gente, que trazem um colorido que deixa esse período de mais sequidão mais alegre. Inclusive, né? A gente está aqui em Goiás, tem tantos IPs espalhados. Inclusive, nós fizemos até música, né? Para essa árvore, né? O sertanejo gosta de cantar a natureza e com razão também. Nós preparamos uma reportagem com dicas para quem quer cultivar essa árvore tão bela. Você vai ver agora essa reportagem, vai ver daqui a pouquinho, né? E a gente vai falar no nosso mito ou verdade de hoje. Escolhemos o IP para ser o tema. Daqui a pouco a gente te mostra a reportagem. Mas a gente vai mostrar para você nossos mitos e verdades de hoje. Nossa primeira pergunta. O IP é uma árvore exclusiva do Cerrado Brasileiro? Será que só tem aqui no nosso Cerrado? É mito ou verdade, hein? E aí, o IP é uma árvore exclusiva do Cerrado Brasileiro? É mito ou verdade? Aproveito para destacar o pessoal aqui que faz a nossa edição, faz a nossa arte aqui. Trouxe um IP muito bem feitinho. Parabéns. Daqui a pouco eu te conto. E o nosso WhatsApp está liberado para você mandar a sua sugestão de reportagem para a gente. O que é que você gostaria de ver aqui no Agro Record? 98222-0018. Fique à vontade. Mande as suas dúvidas. De repente você tem alguma dúvida sobre algumas culturas, né? Sobre plantação, sobre agronegócio, criação de animais. Manda, fica à vontade que a gente com certeza vai atrás de um especialista para poder responder aqui no Agro Record para você. Fique à vontade, tá? Olha, uma cooperativa de reciclagem resolveu criar uma horta comunitária para dividir o que for plantado entre os cooperados. Isso reduziu gastos, aumentou o consumo de alimentos, sem adição de agrotóxicos e ainda aproveita o espaço com mais qualidade. Você vai ver agora na reportagem que a Mônica Novaes preparou para nós. Aqui tem de tudo um pouco. Tomate, berinjela, temperos como cebolinha e salsa e muitas folhagens. Quem cuida da produção é o seu Jacinto. Ele chega cedinho para colher o que já está no ponto de ir para a mesa. E só vai embora depois de irrigar as plantas. Morre de orgulho de ver a horta da cooperativa de material reciclável cada dia mais bonita e mais produtiva. O senhor está orgulhoso da horta? Estou se sentindo feliz, né? Que a gente tenha essa horta aqui para cuidar mais do pessoal, né? A horta começou há um ano. Eram apenas quatro canteiros bem simples. E fez tanto sucesso que os quase 40 cooperados investiram para aumentar a variedade de hortaliças plantadas. Olha só que bonito esse canteiro de alface. E o que dizer das rúculas aqui, então? Todas essas folhagens, verduras, tudo o que é produzido aqui na horta, além de enriquecer a alimentação dos funcionários da cooperativa, também está ajudando a promover uma grande economia. A cooperativa está deixando de gastar mais de mil reais por mês na compra de verduras e folhagens. Tanto na parte de economia, quanto na qualidade de alimentação que a gente teve. Porque tem cooperados que não conhecia o nabo e hoje aprendeu a comer a rúcula do mesmo jeito. Então foi um benefício enorme para a saúde e a economia no bolso também. Esta semana teve bastante variedade no prato dos trabalhadores. E olha só as cenouras que o seu Jacinto colheu. Muito mais saudável sem agrotóx? Muito mais saudável sem agrotóx, sem nada. Além da horta, a cooperativa criada há 14 anos, agora investe também em um galinheiro e na compostagem. Não é porque a gente mexe com a cooperativa de reciclável que a gente não possa fazer isso. Então a gente já começou a ampliar para o galinheiro, né? Que além do galinheiro nós vamos ter a carne, nós vamos ter o ovo. E depois a gente quer fazer a criação de peixe. Porque com a criação de peixe a gente pode estar regando os canteiros, né? Que vai ser uma água adubada. E finalizando tudo a compostagem que a gente está fazendo aqui. Começamos só mesmo com o consumo nosso aqui para gerar o adubo, porque vai voltar de novo para a horta. Interessante, né gente? De todo jeito que você aplicar, conversar, se integrar, arrumar uma equipe. Olha, só a força de vontade que precisa para o agro deslanchar. Olha aqui que beleza. Para essas famílias, isso aqui é uma riqueza. Para essa cooperativa, então, olha que bacana. E tem de tudo, né? O agro faz isso, ele traz bons frutos. É só a pessoa ter força de vontade, né? Conseguir se planejar. Não precisa muito para começar e produzir alimentos. E agora é hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a gente vai conhecer agora um casal que estava estressado com trabalho na cidade e decidiu deixar tudo para plantar e vender hortaliças. Com a ajuda do Senar Goiás, hoje os dois ganham mais e sem estresse. Michael é formado em biologia, trabalhou na área, mas decidiu foi viver de hortaliças. E fez boa parte da família cultivar esse sonho que gera uma boa colheita. A terra é do sogro. O cunhado, que tinha um bom trabalho numa empresa de grãos, deixou a função para cuidar do plantio. A esposa, que é contadora, saiu do serviço de carteira assinada para fazer a contabilidade da horta e, junto da mãe dela, produzir mudas. A gente produz com tanto carinho, mexe na terra, desenvolve as plantas ali, trabalha. Deus abençoa que a planta vem bem, né? A gente faz nossa parte e Deus abençoa com o sol, com a água. A horta começou com 600 metros quadrados. Hoje a expansão está indo para 10 mil e ninguém aqui se queixa do faturamento, comparado às antigas profissões. Esse caso de sucesso foi possível com a ajuda do Senar Goiás. A parte dos treinamentos do Senar foi muito importante para a gente. Aqui a gente é um massa. Local apoio de curso, curso volta na área de horticultura, teve curso de horticultura orgânica, tivemos curso de hidroponia, curso de irrigação. Além dos cursos e treinamentos, Michael conta com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás em olericultura. O técnico de Campo Siddharth auxilia na gestão das despesas e receitas e economia, como por exemplo, na compra de insumos melhores e mais baratos. Junto com a assistência técnica, através de dicas de adubação, dicas de controle de praga, dicas como plantar, como colher, né? E é isso que começou a alavancar o negócio. Maiara, a esposa do Michael, viu na olericultura um grande nicho de mercado em Palmeiras de Goiás, a falta de mudas para a venda na cidade. Além do marido, outros horticultores buscavam o produto longe e pagavam caro. Eles tinham que deslocar daqui para o município mais próximo para comprar e o que vinha para a nossa cidade, o preço era exorbitante, era o dobro do que eu vendo hoje. Maiara fornece mudas para toda a região de Palmeiras de Goiás. A consultoria para ter essa qualidade também veio do Senar Goiás. E agora, a ideia aqui é expandir com cada vez mais reaproveitamento e agregação de mercado. Tudo se aproveita aqui na propriedade. Então, assim, do viveiro, da horta, o que a gente vai fazer o descarte das folhagens, a gente está criando um galinheiro para fazer o descarte dessas folhagens, para fazer o reaproveitamento dela. O do viveiro, o que não é vendido, a gente coloca dentro do saco para compostar e está usando no plantio. O Senar, né, ele tem a visão comercial, a visão de cultura também, não só assistência técnica como gerencial, mas a visão como um todo. Esse trabalho do Senar é maravilhoso, né? Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E daqui a pouco tem uma reportagem especial em comemoração aos três anos do nosso Agro Record. Vamos mostrar nossos bastidores e a satisfação de quem acompanha também. A gente ajuda a levar informação do desenvolvimento do setor mais importante da nossa economia. Não saia daí que hoje o programa está especial, mais alegre, porque é nosso aniversário. A gente volta já. Já voltamos com o nosso Agro Record, edição especial de aniversário de três anos. Muito obrigada por estar com a gente hoje e nesses três anos também por confiar nas nossas informações, né? Eu trago agora para você a primeira resposta, nossa primeira pergunta, na verdade, nosso mito, a verdade de hoje. Estamos falando de uma das árvores mais bonitas que a gente tem. O IP é uma árvore exclusiva do Cerrado Brasileiro? A gente já trouxe essa pergunta aqui para você, agora é hora da resposta. E aí, a gente roda aí pelo estado de Goiás, né? E vê o quanto é bonito, o quanto essa árvore traz para a gente uma lição especial. Tudo seco, mas ela está lá, um pontinho colorido, trazendo vida, né? E aí, será que é mito ou será que é verdade? E aí, produção? É mito, gente. Segundo o pesquisador da Embrapa, do Cerrado, Embrapa Cerrado, aqui pertinho da gente, o Zé Felipe Ribeiro, existem várias espécies de IP e muitas delas são nativas do Cerrado. Entretanto, há espécies que também ocorrem naturalmente em outros biomas brasileiros, como a Mata Atlântica, o Pantanal, a Amazônia e até Caatinga, vegetação típica do sertão nordestino. E entre essas espécies estão os IPs amarelo, branco, rosa e roxo. É lindo, né? É lindo demais. Enfeito. Olha o tapete bonito de flores. Gente, o frango caipira, queijos, verduras e frutas estão entre os alimentos, né? Produzidos por pequenos produtores goianos. Mais de 60% das propriedades rurais do estado são de agricultura familiar. Por causa da importância econômica e social, o setor tem recebido uma atenção muito especial. Você vai ver agora na reportagem da Camila. Por aqui, o trabalho é em família. Muitas mãos para manejar o frango caipira. A produção em Abadiânia começou para cobrir os custos da pequena propriedade, mas se tornou a melhor opção para o local. Com o nosso trabalho, as coisas foram se desenvolvendo, foi crescendo. Então, a gente conseguiu transformar a nossa produção, que era uma produção caseira, em uma agroindústria, uma pequena agroindústria, onde a gente produz o frango caipira. Esse frango é abatido, terceirizado. A gente tem um parceiro, um abatedor, que faz esse abate. E a gente tem uma mini indústria, onde a gente faz o processamento e corte dessas carcaças. A empresa de Saulo faz parte da agricultura familiar, que tem mostrado força no desenvolvimento de Goiás. São famílias, pais, mães, filhos, que trabalham dentro do seu negócio. Mas a agricultura familiar, hoje, ela expandiu um pouco, hoje ela cresceu. E hoje essas famílias também estão empregando, também estão desenvolvendo e produzindo muito para o nosso estado. Além do frango caipira, o trabalho desses produtores está no cultivo da horta, na produção de leite, na plantação da mandioca, que vira cerveja na maior indústria do segmento do mundo. É uma coisa muito boa, muito importante para a gente, para todos, né? Para todos lá. E tem ajudado bastante. Em Goiás, mais de 60% das propriedades rurais são da agricultura familiar. São mais de 95 mil famílias produzindo porteira adentro para não faltar alimento na mesa dos goianos porteira fora. A participação da mulher no comando dessas propriedades aumentou em 10 anos. Hoje, 16% dos negócios são administrados por elas. A gente sabe que a figura feminina, a liderança feminina da família rural, ela cada vez mais está participando efetivamente da constituição da renda, da célula familiar. Então, é importante que cada vez mais a gente desenvolva ações para esse público específico. Nós inauguramos, na última sexta-feira, a agroindústria, aqui no Complexo de Inovação Rural da Ematec, é uma estrutura dedicada à realização de cursos, sobretudo de cadeias produtivas que são operadas pelas mulheres rurais. Nessa estrutura, as mulheres terão a possibilidade de realizar treinamentos na área de panificação, fabricação de polpas de fruta e de diversas outras cadeias produtivas que são alternativa de renda, sobretudo para as famílias. Essa estrutura estará à disposição de todo o setor produtivo para a realização das capacitações na nova sede da Emater. Por conta da importância social e econômica da agricultura familiar, o governo do estado decidiu promover uma semana com programação voltada para esses produtores. Neste domingo, 25 de julho, é comemorado o Dia Mundial da Agricultura Familiar. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, destaca o trabalho que é feito em Goiás para apoiar essas famílias no campo. Nós atuamos fortemente para que dessemos lá infraestrutura, dessemos também condições de energizar essas áreas que estavam totalmente desassistidas. A principal dificuldade do pequeno produtor é a comercialização e para isso foi criada uma versão estadual do programa de aquisição de alimentos. Este ano já investimos mais de 5 milhões e 600 mil reais. Todos aqueles pequenos agricultores e agricultores familiares já são cadastrados e fornecem para as escolas e nós quitamos imediatamente. Tudo isso faz o que? Levar renda à agricultura familiar. Dignidade e agricultura familiar. Foram atendidos 900 famílias. A gente tem a perspectiva para expandir esse programa a partir do ano que vem. É a primeira vez que o governo do estado de Goiás opera o PAA. Então, diante de todos os resultados positivos que a gente teve nessa primeira operação, nós já temos a sinalização para expandir cada vez mais esse programa, possibilitando a todos os produtores da agricultura familiar comercializarem os seus produtos. Caiado entregou também caminhões basculantes para 17 municípios goianos. O maquinário vai servir na melhoria de estradas vicinais para facilitar o escoamento da produção. De 2019 e 2020, nós já entregamos mais de 130 milhões de reais em caminhões, tratores, patrol, como também outras máquinas para o setor rural. Equipamentos e serviços de inteligência vão ajudar o trabalho do Corpo de Bombeiros, que identificou um aumento dos incêndios florestais este ano. Nós já estamos com marcas registradas de 14% a mais de incêndios do que o ano passado. O ano passado já teve um aumento de 11% relacionado a 2019. Então, isso quer dizer que de 2019 para cá, desde o início do governo do doutor Ronaldo, 25% de aumento nos incêndios florestais. Isso é devido à atuação do Corpo de Bombeiros, devido aos órgãos de proteção ambiental, tal como a CEMAD e o CEMIBIO, que têm trabalhado efetivamente. Uma verdadeira força-tarefa para ajudar o pequeno produtor, que tem um papel fundamental para o fortalecimento do agronegócio aqui no Estado. Olha, já que 25 de julho é o Dia Internacional da Agricultura Familiar, a gente aproveita para deixar o nosso abraço a esses produtores, que são chamados de pequenos, mas são de uma grande importância para a gente também. Eu sou filha de pequenos produtores rurais e tenho o maior orgulho disso. A gente sabe o amor, o carinho, o cuidado, o trabalho deles, o quanto eles se sentem importantes e são importantes também por produzirem alimentos para a gente. A lida no campo não é fácil não, viu, gente? Vem cá, que agora eu tenho um recado especial para você. Olha, quem está aqui, o tanto que o agronegócio é importante, gente, produz alimentos para a gente, arroz, feijão, tudo isso é essencial para a nossa vida, né? O essencial também é você levar para casa arroz e feijão barão. Olha, gente, a Barão Alimentos, ela acompanha o plantio do arroz, do feijão, acompanha todo o processo ali da lavoura para sempre levar para você o que tem de melhor. E na hora da colheita, são só os especialistas da Barão Alimentos que fazem a compra desses grãos que, com certeza, se você experimentar, nunca mais vai deixar faltar na sua casa. Se tem comida boa, hoje é dia de barão Se tem feijão, barão, tem arroz, barão também Com barão todo dia, é dia de comer bem Quando melhor arroz, quando melhor feijão Aí a gente sabe, hoje é dia de barão Arroz e feijão é claro que é barão Arroz e feijão é claro que é barão Arroz e feijão barão é agro E é por isso que a gente sempre sabe É o melhor para você e para a sua família Olha, gente, a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em roubar, adulterar e vender defensivos agrícolas em Goiás Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Goiás e outros 6 estados Os defensivos agrícolas eram roubados em grandes propriedades rurais de todo o Brasil Depois de roubados, os produtos químicos eram adulterados nos galpões com etanol e corante Dessa forma, 20 litros de um determinado defensivo agrícola viraram 200 litros 16 pessoas foram presas, incluindo donos de lojas de produtos agropecuários que sabiam da fraude Segundo a polícia, o prejuízo causado aos produtores rurais ultrapassam 120 milhões de reais Aí você que é produtor vai lá, vai comprar o produto, acha que tem boa procedência E de repente você precisa combater praga, doenças aí nas suas lavouras Era para render muito mais por hectare, acaba não rendendo nem 10% É difícil, hein? Não é fácil ser produtor rural, não, hein? Você tem um bandido que vai na fazenda, né? Amordaça todo mundo, rouba gado, faz a família de refém e agora tem mais essa, né? Roubo de maquinário agrícola e também adulteração de defensivo Não é fácil, né? Olha, gente, mais uma vez eu quero te convidar pra participar com a gente do nosso AgroRecord Nosso WhatsApp tá aí no vídeo pra você, 98222-0018 Mande a sua dúvida, sua sugestão pra gente e manda também suas fotos aí assistindo o nosso AgroRecord Que é todo seu E a Emanuele, que mora no Jardim Novo Mundo, em Goiânia Registrou algumas cenas curiosas no quintal da casa dela E fez questão de compartilhar com a gente, dá uma olhada Olha só que graça, gente, os miquinhos Eita, bichinho custoso Parece que eles estão esperando as bananas carimaduras lá no cacho, né? E não é só mico, viu? Tem muitos pássaros também E a Emanuele, que é encantada com os bichos, aproveitou pra compartilhar com a gente aqui no AgroRecord Faz como a Emanuele fez, manda pra gente seu vídeo, sua foto, participa aqui comigo O que você tem de mais belo aí no seu quintal, na sua horta, suas flores, suas plantas, a sua lavoura Manda pra gente, tô esperando, 98222-0018 E agora eu falo com você de oportunidade Os cursos oferecidos pelo Senar Goiás Tem curso de pintura em tecido pra você, por exemplo Lá em Hidrolândia, do dia 27 até o dia 30 Tem mais informações do Sindicato Rural de Hidrolândia Esses cursos são de graça, viu, gente? E tem mais, ó, tem curso lá em Horizona Operação de Máquinas e Implementos em Plantio Direto É do dia 26 até o dia 28, é bem rápido Mais informações do Sindicato Rural de Horizona E tem curso também lá em Anápolis, pertinho da gente Produção artesanal de cervejas especiais Do dia 29 até o dia 31 Tem mais informações no Sindicato Rural de Anápolis E outros cursos no sistema faeg.com.br Barra Senar Não deixa de procurar, não, gente Procura o sindicato aí da sua região O campo tá precisando muito de mão de obra qualificada Então aproveita essa chance E nós temos mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje Estamos falando dessa árvore maravilhosa que é o IP Muita gente diz que as árvores do IP não devem ser podadas Mas será que isso é mito? Ou será que é verdade? E aí, a árvore do IP, o pé de IP, não deve ser podado? Será que é mito? Ou será que é verdade? Eu conto pra você daqui a pouquinho E olha, a seguir, nós temos uma reportagem com dicas Sobre o cultivo do IP E uma matéria especial em comemoração Aos três anos do nosso Agro Record Quantas histórias e quanta confiança da sua parte em estar com a gente Muito obrigada, viu? Já voltamos com o nosso Agro Record Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia Agora a gente vai dar uma olhada no nosso mercado As nossas cotações A gente começa aqui olhando o mercado do boi gordo Preço médio semanal, arroba à vista Bateu lá em Iporá, R$ 300 Goiânia, R$ 297,50 A variação em Goiás é positiva em 0,01% Olhando agora pra cotação do milho Preço médio semanal, a saca de 60 quilos Cristalina, R$ 80,87 Catalão, R$ 74 Subiu bastante, a variação da semana aqui em Goiás é positiva em 6,41% Tem que estar de olho no mercado pra poder fechar a conta aí no campo, hein? A soja, o preço médio semanal, saca de 60 quilos Acreúna, R$ 161,67 Mineiros, R$ 160,87 A variação da semana em Goiás, 2,54% Muita diferença, hein, gente? No tempo que a gente não tinha pandemia, era muito diferente, né? A produção de soja é uma das atividades mais importantes aqui em Goiás e também no Brasil, né? Por isso, presta bastante atenção nessa notícia, viu? Entre os dias 27 e 28, o Instituto de Ciência e Tecnologia da Cooperativa dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano Promove um evento online com o tema Agricultura Safra de Verão Uma oportunidade pro agricultor aprimorar o manejo do cultivo da soja E também para os profissionais da área e estudantes que poderão se atualizar sobre as pesquisas no setor O evento é online e gratuito, mas é preciso se inscrever Informações pelo site comidocomigo.cop.br Está aí no vídeo pra você E agora mais uma resposta do nosso Mito ou Verdade Hoje a gente está falando aqui dos IPs A árvore do IP não deve ser podada? Você tem um IP aí em casa? Eu tenho lá em casa Um amarelo e também um branco Diz que não pode podar não, viu? Nunca podei porque eu ouvi falar disso E aí, produção? A árvore do IP não deve ser podada? É mito ou é verdade? É verdade Não pode Se você tem aí, não pode o seu IP, viu? Não pode podar o IP O pesquisador da Embrapa Cerrado explicou pra nossa produção Que o IP pode até ser podado levemente Mas isso não é bom não, viu? Pois a resposta de rebrota é muito ruim Normalmente a poda é recomendada para controlar o crescimento ou aumentar a produção de flores Mas depende da época do ano também No caso dos IPs, esse procedimento não é indicado Resumindo, o IP é independente, não depende de ninguém Pode estar tudo torrado em volta dele Pode estar o tempo seco, o pasto seco Pode ter tido queimada Que ele vai brotar bonito e independente, né? Lá no meio Olha que lindas essas imagens Maravilhoso, né? A gente continua falando sobre essa árvore linda A Lorena Gomes foi até um viveiro Pra saber como cultivar no quintal de casa Essa árvore que fica tão bela Vamos ver Eles se destacam no meio da vegetação Também pudera É um colorido de encher os olhos Caem todas as folhas E o que poderia ser apenas uma árvore com galhos secos Dá lugar a um espetáculo da natureza É aí que surgem as flores do IP E agora nós estamos na florada Do rosa e roxo Nesse condomínio em Goiânia O IP é o orgulho dos moradores Aqui no nosso quintal Uma obra de arte O IP rosa É o que nós temos Todo ano a natureza nos contempla Com essa belezura aqui Olha pra vocês verem Difícil a gente não andar No meio da rua No meio da cidade Olhar pra uma árvore como essa E não parar Pra admirar A beleza do IP Árvore Símbolo do cerrado Bioma que tem tantas árvores frutíferas Não é o caso do IP O IP não tem frutos Mas tem flores Capazes de mudar a cara da cidade E deixar o cenário Com uma beleza ser igual Não é frutífera Porém o paisagismo característico As flores As cores Dele Traz pra nós Uma alegria De viver Uma alegria De contemplar a natureza Sem igual E respeitar também O meio ambiente E dizer Que ele nos mostra A vida no cerrado A vida No meio ambiente E que nós devemos Cada vez mais Estar respeitando ele Trabalhando Para que o meio ambiente Seja valorizado A gente costuma falar E ouvir Que o IP floresce Normalmente na época da seca Entre agosto Até setembro Mas na realidade São tantas as variações Que vão desde o branco Até o verde Que é pouco falado Que tem IP Que tem IP quase que Para o ano todo O Luana A gente fala muito Que é agosto e setembro Mas tem IP Com a florada Em janeiro Por exemplo Sim Pela nomenclatura brasileira A gente tem relatos Do IP branco Que ele começa Em torno de fevereiro Lógico Há atrasos Às vezes Depende muito E começa-se Janeiro Às vezes fevereiro E a gente Vem com o boom Do roxo Por volta de julho Agosto Vem o rosa Fechando-se Com o ápice do amarelo Em setembro Às vezes algum Se estende até outubro Ou seja Estamos na época Do roxo mesmo Roxo mesmo Roxo e rosa Eles são tão parecidos Sim Às vezes São detalhes de cores Formato do caixo Da flor Que às vezes Os separam Se eu moro Numa casa E quero ter um IP Na minha casa Eu pego uma muda Desse aqui Por exemplo E posso plantar É simples assim? O IP Pela A altura Do nosso IP Tem árvores aqui Que a gente tem Entre variação de 12 E a 20 metros 25, 30 metros Então a calçada estreita Por exemplo De um metro De largura O ideal é um IP O ideal de um IP É área aberta Que seria Canteiro central Acima de 5 metros De largura E áreas abertas Praças Parques Fazendas Chacras Que é onde Áreas verdes Onde possa ter O maior amplitude Para essa árvore Que se desenvolver Depois de quanto tempo Luana A gente vai ver Aquela florada Bonita Na nossa casa Em torno de 4 a 5 anos 4 a 5 anos Gente Agora é o seguinte É tão bonito Eu mesmo adoro Quando eu vejo um IP Na rua Eu quero parar E tirar foto E tem que correr mesmo Corre mesmo Porque é rápida a florada É rápida a florada Do IP Principalmente Porque ela flora E já vê a sua vagem ali Com a sua semente Assim cápsula Que também nós temos Rapidamente também Já levar pra essa meadura Ou seja Eu vi um IP Quanto tempo que duram Aquelas flores Lindas Sem começar a cair Em torno de 10 dias 10, 12 dias Mais ou menos São nos viveiros Que encontramos mudas Pra comprar Cuidando direitinho É só esperar Para o ápice Da beleza Dessas árvores É quando a gente A gente acha Que não tem mais jeito Que tudo secou E que ela morreu Assim são os IPs Exemplos de resistência De que não há vida Sem estresse Nós entramos No outono Vem o período Em que o clima muda As folhas Começam a se secar Nas suas árvores E a natureza Responde pra ele A umidade Abaixo No nosso No clima Porque estamos Num país tropical E ele entende A natureza Dá aquela mensagem A ele Que ele diz Eu preciso deixar A minha descendência Então ele cai Suas folhas E ele pega Assim Reúne todas As suas forças Traz a sua florada Maravilhosa Vem as As suas sementes Para que Deixe a sua descendência Futura Que coisa maravilhosa Não há quem não fale Do IP Tem música que fala do IP E tantas pessoas Tiram foto Olha o meu IP Florido Hoje tem altura A gente aprende Quando é criança A música do IP Florido Tanto que essa árvore É maravilhosa E nos encanta Mas olha Agora vem cá Que eu tenho um recado Especial para você Porque no mês de julho O grupo Tectron Está em festa Nasceu em 1991 E está completando 30 anos de existência Seguindo aí Por todo esse tempo Os pilares Que formam A sua essência Da seriedade Da transparência E do profissionalismo Também O grupo Tectron Agradece todos Os seus clientes E parceiros Por essa longa trajetória E agradece em especial A todos os colaboradores Que são engajados No propósito De entregar tranquilidade Aos clientes Eles são Tectron Sou 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 Tectron Parabéns ao grupo Tectron 30 anos Então eu também Sou Tectron Parabéns para vocês E obrigada pela presença Aqui no Agro Record Dia 22 de julho O Agro Record Completou 3 anos Eu tenho o privilégio E a alegria De comemorar Essa data Junto com você Passou muito rápido Já são 3 anos No ar Desde o dia 22 de julho De 2018 Que temos tido O privilégio De levar informação Para quem mora Trabalha Ou vive do campo Todos nós Sem a produção Que vem do campo A cidade não sobrevive E é no setor Agropecuário Que está a força Da nossa economia Resultado de muito trabalho E investimento Mas o bom resultado Também depende De informação E esse É o papel Do Agro Record Quero parabenizar O programa Agro Record Que tem contribuído Com informações Extremamente importantes Para todo o agro Do nosso estado De Goiás Nesses 3 anos Mostramos muitos Exemplos de sucesso Aqui tem espaço Para quem quer aprender mais E também Para quem faz questão De repassar Boas experiências A gente precisa De usar A tecnologia Ao nosso favor E eu quero falar Um pouco aqui Do Agro Record Que vem fazendo isso Aqui no estado De Goiás De uma maneira Excelente De uma maneira Extraordinária Busca informação Busca conhecimento Busca tecnologia Pega alguns produtores Alguns pecuaristas Que está tendo resultado Também Do agronegócio Em geral E compartilha Com outras pessoas Para que outras pessoas Possam sim Ter resultado O nosso Agro Record É sempre no domingo Às 10 da manhã Essa roupa aqui Não tem muito a ver Com o Agro Sempre que você me vê Estou de calça jeans De camisa Na maioria das vezes Mas é que durante a semana Eu acompanho também E dedico meu trabalho Ao Goiás no ar Junto com o Agro Record Durante todo esse trabalho A gente também Tira um tempo Para cuidar Do nosso Agro Porque sabe Que no domingo Você está esperando As notícias do campo Com muita verdade E técnica também E é aqui Nos estúdios Da Record TV Goiás Que a nossa mágica Acontece E é aqui Dentro do mesmo estúdio Só que em cenários Diferentes Que tudo isso Se transforma A poucos passos Do cenário Do Goiás no ar Eu parto Para o cenário Do Agro Record A gente mostra Para você Como tudo isso acontece São as matérias Lá no campo E o final De tudo isso O arremate Acontece aqui no agro E é uma casa Maravilhosa de estar É a casa Que produz alimentos Que mexe Com a nossa economia Que aguenta a bronca E claro Faz os profissionais Também muito felizes Na execução do trabalho Só que antes Das matérias chegarem Para você aí em casa E chegarem no nosso cenário Tem todo um processo Passam primeiro Pela redação Pela produção Pela Que é o Selena Que está sempre ajudando a gente A Adriana Marinelli Todo mundo está sempre Dando uma força Para o agro E profissionais Como o Bruno Também estão dispostos Está até no clima Até a camisa dele hoje É do agro E nesse momento Ele está produzindo aqui Uma matéria Que é essa Que você deve estar Assistindo agora Então ele está aqui Produzindo É tudo muito rápido Só que antes disso A gente também Tem quem vai para o campo Quem põe o pé na terra Os nossos repórteres A nossa equipe Está sempre disposta A ajudar E sempre Claro Com muita vontade De estar aí Com você Que é o nosso produtor Que sem você Também não tem matéria Para mim é uma satisfação enorme Fazer parte da equipe Do AgroRecord Porque eu me identifico Com o agronegócio Eu fui criado na roça Lá para as bandas De Palmeiras de Goiás Quando eu chego na redação E vejo que eu vou para o campo Eu vou numa felicidade danada Porque eu adoro contar histórias Levar ao produtor rural A quem mora no campo As notícias do que está acontecendo Da economia Do plantio Da colheita Eu fico muito feliz Em fazer parte Do AgroRecord Oi Juliana Claro que eu não poderia Ficar de fora Desse momento tão especial Afinal também faço parte Desse nosso agro Do AgroRecord E nessa data tão especial Olha só Escolhi um lugar lindo Como esse A gente está na época Da florada dos IPs Olha só que coisa linda O agro é isso O agro tem beleza E tem força também Uma árvore como essa Que seca todas as folhas E depois desabrocha É como o nosso AgroRecord E é isso que eu desejo Nessa data tão especial Que a gente continue Lindo com esses IPs Com muita força Entrando na casa dos goianos Todos os domingos Levando Além da beleza Como esse IP A beleza do nosso agro E muita informação De qualidade E é com essa alegria Que nossas equipes Se dedicam a levar Informação de forma clara Útil Para quem precisa Ser cada vez Mais eficiente Para que nunca falte O essencial Que é o alimento Na mesa do consumidor Informação de qualidade É fundamental Para o crescimento De todas as atividades E assim também No setor agropecuário E nesses três anos de vida O AgroRecord Vem trazendo Informações técnicas Fundamentais Para o crescimento Do agronegócio Por isso Parabéns A toda a equipe Da Record Por esse programa Inovador Inteligente Com grandes repórter Com grandes matérias Que estão trazendo O crescimento Do nosso homem E mulher do campo Nossa missão É levar boas notícias Mas se há motivo De preocupação Também damos o alerta Com a ajuda de parceiros Incentivamos a busca Por mais conhecimento Num setor Que oferece Muitas oportunidades Esse importante programa Que tem levado A seus telespectadores Notícias importantes Entrevistas Dicas Curiosidades Do agronegócio Nesses seus três anos De história Vem unindo O campo Com a cidade Através desses Importantes conteúdos Do nosso setor Parabéns ao AgroRecord Falamos Sobre mercado Dúvidas E curiosidades Sobre tudo O que é produzido No campo Não falta Criatividade Eu estou aqui No AgroRecord Desde quando Iniciou o projeto Eu sou um dos primeiros Editores aqui Do programa Talvez tenha sido O primeiro A editar o programa Aqui a gente faz Toda a parte Da produção Das matérias Das cartelas Do mito ou verdade Aquele quadro Que vocês gostam De ver Que sempre tem Um tema diferente E sempre a gente Coloca um personagem Diferente Aqui no AgroRecord A gente é bem criativo Quero panabelizar vocês Pelo ótimo trabalho De vocês Aquele dia foi muito especial Para mim Que desde criança Eu queria mostrar Meu trabalho Com doma De animais Ser da roça É motivo de orgulho Aqui em Goiás E o AgroRecord Se orgulha De poder mostrar Essa realidade Que muita gente Pode até chamar De caipira Mas vamos dizer A verdade É de fazer inveja Eu me formei em agronomia Há 48 anos Em seguida Eu entrei para pesquisa Através da Embrapa Onde eu fiquei Por 15 anos E durante todo esse tempo Eu participei Do crescimento Do agronegócio Através da geração E da adoção De tecnologias Por parte dos produtores São programas Como o AgroRecord Que divulgam Todo esse conhecimento Aqui é o Edu Aqui o Adriano Estamos passando Para parabenizar O programa AgroRecord Por mais um aniversário Esse programa Que visa mostrar A vida no campo Agropecuária Agricultura Tudo isso Que a gente É acostumado Desde pequeno É verdade É o que a gente viveu Aqui o nosso alimento É a gente Quem faz Plantando-se Do lugar E um pouco mais Ei, gente Mas é emocionante demais E é tão bom Quer ver o negócio? Vem cá Vem, vem Parabéns 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 Não pode pegar na mão Gente, olha quem veio Comemorar com a gente Aqui O aniversário Três anos Parabéns Do AgroRecord Você, Ju Toda a equipe Mostrar o agronegócio De um jeito Gostoso de se ver Até quem nunca foi Numa roça Até quem não tem contato Gosta de ver o programa Que tem uma linguagem Super bacana Eu adoro Parabéns pra vocês Gente, o Aloares Tem de TV O que eu tenho de vida Entregou o bolo Para de enfiar o dedo Gente, olha aqui O bolo do Agro E com o Aloares Vai trazer pra gente Parabéns Nossos três anos Michelinha, pega aqui A Michelle também ajuda A fazer o AgroRecord Muita gente fica escondida Depois você vai comer A gente agradece A equipe toda Os parceiros E hoje eu queria falar com você Que tem mostrado o retrato Da pandemia Lá no seu jornal Tão conceituada Tantos anos Na liderança E você vê que o agronegócio Não bambiou as pernas E na verdade Quem sustenta Quem está segurando A economia desse país É o agronegócio Porque o agronegócio É quem está segurando A geração de emprego A exportação Está nas mãos do agronegócio Então quem está sustentando Mesmo a economia De fato Nesse país É o agronegócio E o importante A gente vê que o Brasil Tem aumentado a produção Seja frango Gado Suíno Tudo Tudo Muito bacana E isso na balança comercial Não só do Estado Mas do país A gente está lá em cima Isso é bom Agora gente O Aloares Muita gente vê ele aqui Brigando Dando porrada No balanço geral O Aloares também Veio lá do campo Do interior Eu nasci na roça Você acredita? Nasci de parteira Olha gente Eu nasci numa fazenda Chamada Canabrava Lá em Criciácea Duas com Bede Geroba Não? Não Mas numa casa de palha Olha gente Eu nasci A minha mãe conta Que estava chovendo muito No mês de outubro E o rio encheu E aí não teve como Sair com a minha mãe Para ir até a cidade Para que ela desse a luz Então eu nasci ali mesmo Por atrás de uma parteira Então eu nasci na roça Gente o agronegócio é isso Acho que é por isso Que tanta gente Tem assistido cada vez mais O AgroRecord Porque o agronegócio O campo agro Ele está dentro de todos nós Mesmo aquela memória afetiva Da gente Do campo Dos nossos avós Tudo isso é muito bacana Eu adoro ver E é uma evolução Que a gente está percebendo E quando você chega Numa fazenda Chega numa propriedade Que você vê Aquela grande estrutura De inseminação De produção de grã De tecnologia A gente tem máquinas Que você entra Dá a impressão Que você está numa Vamos falar máquina Uma Ferrari É Ó quero te agradecer Que você veio aqui Obrigado Deixar um beijo Para sua mãe Que acompanha a gente Dona Rosina E o seu Hamilton Um beijo aí Deixar um beijo Para os produtores Pecuaristas Lá da sua região também Pessoal de Crixás Um abraço Pessoal aí do agronegócio Pessoal trabalha muito E tem muita coisa gostosa lá Depois qualquer hora A gente vai mostrar O que é que ele Ele vive de dieta Mas hoje ele já saiu Da dieta com a gente Sábado e domingo pode Hoje pode Comeu milho Vamos lá comer aquele bolo Ó vamos comer aquele bolo Domingo pode Domingo pode chutar o balde A todos vocês Que preparam aquele Frango caipira gostoso Para almoçar junto com a Ju Todo domingo A equipe do Agro Record Chama a gente Que a gente vai Um beijo para vocês Parabéns Ju Três anos Que venham mais Dez, vinte anos Por aí Vou pedir agora O Lucas lá do áudio Para subir né O som Escuta Láris Ó É com essa música Que a gente vai embora Te agradecendo A sua companhia Obrigado por estar com a gente Nesses três anos De Agro Record Bora Láris Meu bolo Vamos embora Tchau Vamos comer o bolo Tchau Goiás Até a semana que vem Até a semana que vem Até a semana que vem